Música Botelhos tem como padroeiro São José. A paróquia de São José fica no centro da cidade. Apesar de uma grande igreja, ela está sempre lotada. Um exemplo disso é uma missa que acontece hoje, terça-feira ao meio-dia, missa em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, santa de devoção de toda a cidade. Música Quando aqui cheguei, percebi uma grande devoção do povo dessa comunidade, a Nossa Senhora de Fátima. Em 2005, eu tive a graça de celebrar os 50 anos da chegada à imagem de Nossa Senhora em Botelhos. Tendo em vista a devoção, eu comecei então a missa em louvor Nossa Senhora de Fátima, todo dia 13 cada mês ao meio-dia. Comecei no dia 13 de fevereiro de 1999. No início, um grupinho de pessoas, depois foi crescendo, e aí começaram a vir pessoas de outras cidades, das demais comunidades participarem conosco. E após a celebração eucarística, é feita uma procissão com a imagem da santa que percorre toda a Praça da Matriz. Durante a procissão, músicas em louvor à Nossa Senhora e muita oração. Os fiéis deixam a igreja e acompanham a santa neste momento tão emocionante. Carmen é devota de Nossa Senhora de Fátima, não só por carregar Fátima em seu nome, mas também por várias graças alcançadas. Primeiro foi em 96, eu tive um câncer de mama, que nem foi médio que descobriu. Deus que falou pra mim, você está com nódulo. Eu toquei aquele nódulo, falei, esse nódulo não é de Deus, e Deus vai tirar de mim. Eu fui constatar, era um câncer que eu tinha, certo? Operei em Campinas, no Hospital Samaritano, e Deus me curou. Na hora da cirurgia, eu pedi pra Nossa Senhora segurar a minha mão, que eu ia conseguir. E que na hora eu vi a Nossa Senhora, eu vi a Nossa Senhora, ela desceu, ela segurou na mão do médico e tirou o nódulo. Deus me curou, eu não precisei nem de quimioterapia, certo? Primeiro foi isso. Depois foi pelo meu filho, Deus curou meu filho, Deus curou minha mãe, Deus curou minha família, e Deus tem me dado muito. Então eu sou muito devota pra ela por isso, por tudo que ela tem me dado. Aparecida também recebeu uma graça e é devota de Nossa Senhora. Em 2007, quando eu estava com um problema de prolatinoma, devido a esse problema eu ficava desidratada, constantemente internada, e a minha mãe veio na missa, colocou a intenção. No próximo mês, ela me tirou do hospital e trouxe pra missa. E recebi essa graça, né, do hospital, vim pra missa, e da missa voltei pra casa, e não precisei mais voltar pro hospital. Além disso, a parecida testemunha é uma graça alcançada pela irmã dela. Esse ano a minha irmã engravidou, e logo em seguida ela teve uma reta colite aguda, e devido aos medicamentos, o médico já alertou, né, que ela não teria condições de levar essa gravidez até o fim. E a minha mãe, novamente, correu aqui pra missa, colocou a intenção, e hoje era pra esse bebê estar aqui na missa, mas não foi possível ele vir. Aí quem sabe na próxima missa ele vai estar aqui, né, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, né, e de acordo com a vontade do pai, nada é impossível. O município pertence à diocese de Guaxupé. O paroco que está na cidade há 14 anos, começou a vida sacerdotal em Botelhos, e foi muito bem recebido pelo povo. Se alegra ao falar da paróquia e diz que se sente realizado. É uma experiência muito grande, porque os sonhos, os projetos, os planos, estão todos para serem colocados em prática, os dons, os carismas. Falou também das várias pastorais e movimentos e do povo. É uma paróquia onde o povo é bastante fervoroso, tudo que você propõe, o povo responde, é um lugar fantástico de ser pago. Comentou sobre a importância da comunicação para evangelizar as pessoas. Se nós olharmos o Cristo, ele foi um grande comunicador. Não tinha as TVs, mas ele usava da sua voz nas montanhas para anunciar a multidão. Hoje, em pleno século XXI, isso é motivo de muita alegria e de muita graça, muita bênção de Deus, podermos contar com a TV, que vem até as nossas comunidades, levando aquilo que a comunidade realiza como devoção, como confiança, como testemunho de fé. Padre José Maria conta que assiste a TV Século XXI e, sempre que possível, acompanha a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Liguei a televisão na TV Século XXI e, por coincidência, ou por graça de Deus, Padre Eduardo estava iniciando a novena. E quando ele iniciava a novena, ele nos convidava a nos colocarmos no coração do Cristo e a sermos tocados pelas mãos ensanguentadas de Jesus. Confesso-lhe que, naquele momento, coloquei o que estava no meu coração, o que me causava ansiedade, no coração de Jesus, das mãos ensanguentadas, e no outro dia. Eu alcancei a graça, que, naquele momento, eu confidenciei ao coração de Jesus, das mãos ensanguentadas. A renovação carismática católica está presente na cidade desde 1992. A Celeste é a coordenadora. Ela conta como foi a experiência quando começou a frequentar o grupo de oração. Eu conheci a renovação em Poços de Caldas e aí brotou o desejo de fundar um grupo de oração aqui em Boteiros. É um movimento muito bom, movimento forte. Muitos que vêm, vão frequentar o grupo de oração e eles vêm assim, meio que perdidos, buscando. E qual é o nosso compromisso com Deus? Levar esse pessoal a ter uma experiência com Deus. A partir disso, muitos permanecem, outros a gente vê que não voltam. Mas a gente sempre está vendo eles dentro da igreja, fazendo parte até de outras pastorais. Música Legenda Adriana Zanotto